Rafael Nadal confirmou seu reinado em Roland Garros neste domingo. O espanhol conquistou um histórico 12º título em Paris após vencer o austríaco Dominique Thiem em uma final de 4-7. Nadal é o número 2 do mundo aos 33 anos. Ele mantém assim seu trono no saibro contra Thiem, que muitos consideram seu herdeiro neste tipo de piso, e que já havia sido vítima do espanhol na final do torneio parisiense do ano passado. Os números da carreira de Nadal impressionam, 82 títulos e o 18º em um Grand Slam. Com isso, já estava muito perto do recorde de 20 de Roger Federer. Ninguém no tênis havia conseguido ganhar 12 títulos em um mesmo Grand Slam. A nova façanha de Nadal deixou para trás a igualdade de 11 a 11 que tinha com a lendária Margaret Court, que conquistou a marca em seu país no aberto da Austrália. A présidação do Ce argumento em Berna? A análise pode obedagem de 1º, que quitatepor em sempre pelos anos. Obrigado.